Olá, amores e amoras! Tchelelene do canal, conta de novo o Tchelelene com mais uma historinha para no final você curtir, comentar, compartilhar, ativar aquele sininho que vai se lembrar das próximas historinhas. Vamos chamar a historinha de hoje? Bata a palma, minha gente, bata a palma desta vez Vou contar até o três e falar era uma vez Um, dois, três Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa mas tinha que ser uma princesa de verdade Então ele viajou pelo mundo todo à procura de uma princesa que fosse de verdade Mas todas aquelas que ele encontrava não eram de verdade Ah, princesas, havia muitas Mas ele não fora capaz de decidir se eram de fato verdadeiras porque sempre encontrava alguma coisa que o desagradava que não era algo próprio de uma princesa genuína Ah, então ele voltou muito triste, desolado para a pátria dele porque ele realmente queria se casar com uma princesa verdadeira Ah, uma noite teve uma tremenda tempestade Ouvimos, relâmpagos, chuva muito forte para ele Mas por aqui alguém bateu a palma O velho do tomo foi a ver E não é que era uma princesa? Ah, mas pobrezinha estava num estado deplorável por causa do mau tempo lá fora A água escorria pelos cabelos, pelos voltos, pelos vestidos e até os calcanhares Pobrezinha Mas ela falou que ela era uma princesa verdadeira A velha rainha pensou Pois bem, em breve veremos Então, sem dizer nada Ela subiu até o quarto de hóspedes com alguns criados E lá chegando, mandou levantar em um colchão e colocar sobre as tábuas da cama Uma pequena ervilha Por cima, colocar vinte colchões E ainda por cima, colocar vinte edredões Era ali que a princesa iria dormir aquela noite Bom, no outro dia, bem cedinho reunidos para tomar o café da manhã Perguntaram à princesa se ela havia dormindo bem A princesa respondeu um tanto contrariada Ai, tive uma noite terrível Ai, não preguei o olho a noite toda Não sei o que tinha naquela cama Algo me incomodava tanto que eu fiquei com o corpo cheio de dores Ai, noite horrível, noite horrível Enfim, o rei, a rainha e o próprio príncipe perceberam que ali se tratava de uma princesa genuína Porque só uma princesa de verdade poderia ser assim, tão sensível Ah, e fizeram uma festa O príncipe se caçou com aquela princesa Porque agora ele sabia que era uma princesa de verdade E foram muito felizes Ah, a ervilha A ervilha foi guardada num museu E ainda pode ser vista Se ninguém a tirou de lá Pois essa história, com certeza Também é verdadeira E piririm, piririm Esta história acabou assim Esta história, a princesa e a ervilha Foi escrita por Hans Christian Andersen Um famoso escritor dinamarquês Que nasceu em 2 de abril de 1805 E por isto, esta data 2 de abril Nós comemoramos o dia internacional Do livro infantil Em homenagem a este grande escritor Que nos deixou belíssimas histórias Entre elas, algumas que vocês devem conhecer Por exemplo A pequena sereia O patinho feio A roupa nova do rei O roxinol E tantas outras histórias E por hoje é só, pessoal Se você está aí, agora sim Curta Compartilhe Comente Que história você conhece do Hans Christian Andersen E a gente se vê no próximo domingo Ah, não esqueça de ativar o sininho Que vai te lembrar das próximas historinhas Combinado? Vamos dar tchau? Tchau, tchau Já vou, já vou Tchau, tchau Já vou Me embora Tchau, tchau Já vou, já vou No domingo estarei de volta Tchau, tchau